Dinossauro Play O mapa é chamado Overpower Map Que nome épico Vamos colocar uma seed A nossa seed vai ser Laga 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 O nome da nossa seed é Laga 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 Conclui Vamos para o Overpower Map Isso vai ser legal Como estava falando de Recomeçar a nossa saga É porque a série Minecraft Em Hardcore Que eu fiz antes eu morri Então vou começar de novo Morri no segundo episódio Que é o vídeo Vamos Chumbar Um vídeo Muito interessante Olha a seed Que a gente chegou no Laga 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 Essa é a seed Laga 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 Muito intrigante essa seed Laga 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 Tem o que eu vejo de bom Abóboras Montanhas de terra E galinhas Vamos começar Vamos começar Coletando um pouquinho de madeira Não Galinaceus O dinossauro play O dinossauro play Está um pouco parado ultimamente O dinossauro play Está dando um lag aqui no maio Enfim O dinossauro play está um pouco parado ultimamente Por causa do dinossauro de que é O dinossauro de que está roubando O lugar do dinossauro play aqui Está dando um pouquinho de lag Não sei porque dificuldade Mas é Mesmo assim Ele continua tendo vídeos recente e tal Não se preocupe O dinossauro play não está morrendo ou morreu Mas pelo contrário O dinossauro play só está começando Não, não, não Eu tenho que fazer um parco Não Ai Dá o bril Dá o bril Dá o bril Dá o bril Não sei se eu jogo maldico Ah, não sei se como eu jogo Mas não sei mesmo Ah é picareta Não é isso É que quase não tem que jogar no jogo Maldicratch cara Já peguei Eu sou apaixonado Assim que eu sou apaixonado, sempre sempre, e também não é um jogo que eu odeio, ou um jogo que eu jogo forçado, porque senão ele vai me comer, não é nada disso. Ele é um jogo muito bom às vezes, mas em alguns momentos ele é um home pra mim, eu não quero Minecraft, sabe? E não porque eu me frustrei com um jogo, mas eu não sei como é que cansa, eu quero novos momentos, sacou? Às vezes essas coisas acontecem, todo dia, segundo dia, em que você cansa de um jogo, por mais legal que ele seja. E vamos escolher uma montanha, uma montanha muito bonita. Para fazer nossa casa, você não sabe fazer casa em montanhas, agora você vai aprender. Cadê aquelas montanhas que tinha lá? Eu me perdi daqui, da Cid, da onde eu nasci. Onde é que foi que eu nasci? Aqui, ó. Vamos a essa montanha majestosa aqui, fazer nossa casa. A gente vem, escolhe um lugar, vamos começar fazendo uma espada. Eu sempre faço errado, mas beleza. Vamos fazer uma espada, vamos fazer a pá. Pra começar a fazer a casa. A gente faz mesmo um tomo aqui, ó. Fazer uma picaica também, que vejamos se vai precisar, né? Já vejamos, já pode vejar. Vai precisar, fazer uma picax. Vamos fazer uma picax aqui, coisa rápida. Pode ir, está. Quem vai se torne, vem. Eu acho que é só vai. Algumbo é semimero. Fazer uma picaica. Onde é que fica, agora eu não attainás. Será? Opa! Acabou o ovo, valeu! Acabou o ovo, valeu! Opa! Acabou o ovo, valeu! Só acarou! Cococó é pra você, ó! Engraçado! Opa! Opa! Acabou o ovo, valeu! Primeira duas, né? Esse buraco aqui, ó! Apesão de luz! Acabou graxos e ômega fez! Tem que estar na professora de francês! Não sei o que, não sei o que é! Fazer um touro de terra, né? Fazer uma chuva na minha casa? Um touro de terra, ótimo! Minha touro! Só tomar parte do meu bote, na hora de que só vou mudar isso! Eu preciso aí de uma ovelha agora! Agora, né? Vamos fazer um baúzinho aqui! Opa! Mais uevoz pra mim! Uevoz! Fazer uma fornalha? Nossa! Melhor fornalha de todas! É a melhor fornalha de todas! Melhor fornalha de todas! É a melhor fornalha de todas! Melhor fornalha de todas! Melhor fornalha de todas! Vai dropar cobblestone E eu vou colocar oito É a melhor fornalha de todas Melhor fornalha de todas É a melhor fornalha de todas Melhor fornalha de todas Eu não sei por que eu gosto de cantar nos meus vídeos Eu não faço isso no Astral GQX Só faço isso aqui, não sei por que É porque Minecraft é um jogo que desperta aquele seu sentimento High School Musical, tá ligado? Não dá pra sair contando Aquele sentimento Glee da vida Eu preciso de comida Eu vou pegar a espada que eu fiz lá e vou matar a geada É a melhor fornalha de todas Melhor fornalha de todas Quatro de dunas É a melhor fornalha de todas Ah, ficou no português isso aqui, ó Mais quatro dunas de ataques Isso aqui não era no português antes É a melhor fornalha de todas É a melhor fornalha de todas Melhor fornalha de todas Craptei uma espada Não interessa de madeira Vou dar uma lambida De espada nessa vaca É a melhor vaca de todas Melhor vaca de todas Isso aqui é tudo improviso Olha o carbono vegetal aqui Como é que é agora Ele tem essa nova textura Toda vez eu levo em susto Quando eu vejo isso Não tô preparado psicologicamente Pra isso aqui ainda Vou pegar oito madeiras E fazer um baú Se eu pegar dezesseis Sai o maior Pra guardar os meus itens Equipamentos, ferramentas e comida É o melhor baú de todos Melhor baú de todos É o melhor baú de todos Melhor baú de todos O teto da minha casa é meio próximo Mas nem porque eu não olho pra minha skin É bonito É bonito É que eu vou comer Carodeio Carodeio Ah caramba Que eu quero comer Aqui Eu vou deixar os bife lá Porque tem mais Eu vou comer Acho que os trilhos Me dar frango de todos Melhor baú de todos Ele não arrotou Eu gosto que ele arrota Só que quando ele arrota Ele gasta outra comida Será que ele arrota em cima Tipo daí O bagulho desintegra Eu me lembro Que quando eu jogava No começo Bi 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 Eu tirava o carvão E guardava E depois eu colocava De todos Mas eu não sabia Que podia deixar É o maior baú de todos Maior baú de todos É o maior baú de todos É o maior baú de todos E o maior baú de todos Eu queria dormir Mas não vai dar Porque precisa de cama E eu não tenho Agora que eu bebei O que eu preciso fazer E tocha faz não ficar no escuro Ele é Bistar E é Bistar Bistar E eu aguento mais essa música E eu aguento mais essa música Búsica Búsica Bistar 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 Queria felt Por mim sabe Mas isso é Hum Não ia ter uma É Tem nadada por aqui Dou 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 Eu V� Essas tocadas Killer Gente, eu tava vendo o primeiro vídeo da desgracia de flores que ocorrido, o cara é cagado do caramba, ele gritou uma seed lá, a seed dele tinha um templo, uma vila, um monte de ovelha, um monte de árvore, um monte de cabuçone, porra, sem contar que nesse templo é dinheiro que ele achou, tinha 5 diamantes, uma armadura de diamante, alguns ouros, mais alguns ferros e osso, lembrando que na onde ele nasceu tinha cachorro, ele não lojecou, mas depois ele pode vocair também que cachorro, tudo isso em 20 minutos velho, pra viver o manicurante em 20 minutos, que coisa é uma viga-se, é muito acarar ele, é o melhor dia de tudo, 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 é o melhor dia de tudo. Eu gosto de me calar bobo sem gelento. Tchau, 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 tchau Se você é novo no canal ou se você ainda não fez isso, inscreva-se para receber novos vídeos na sua voz e para me tornar uma pessoa mais feliz Para fazer pessoa feliz é legal, se você gosta disso, você é um amigo, se compartilha, enfim É... comente, deixe sua opinião, deixe sua voz, deixe sua voz, deixe seu banco, né, sua voz e seu banco, beleza É... deixe o seu comentário que você achou do vídeo, alguma coisa que você queira acrescentar, é... Alguma coisa que você achou engraçada no vídeo, algum momento que você quer relembrar da sua vida Ou... é... alguma coisa que aconteceu, é... como é que estava a paçoca que você comeu ontem Fala alguma coisa aí pra nós É... comente um pouco sobre o que você achou dessa tocha aqui Eu vou começar comentando pra... pra... é... pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona isso que eu quis dizer Então, essa tocha aqui eu achei ela muito interessante porque ela brilha e não sai fogo dela, mas ela brilha mesmo assim Então ela é uma luminária e não é uma tocha Essa é a minha conclusão Bom, e pra terminar, beijo do dinossauro como sempre Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo, mais um Overpower Dino É o melhor sol de todos Melhor sol de todos Só que ele não tá aqui porque tá no time Ele não tá aqui porque tá no time Ele não está aqui porque tá no time Então mas seu jogo Vou ficar novamente E aí Eu начинаo Eu fogei Eu себя Eu se né eu Eu Transcrição e Legendas Pedro Negri